Foram apreendidas 46 armas e mais de 9 mil cartuchos e balas. Um verdadeiro arsenal de guerra nas mãos de um homem que é investigado por violência doméstica. Entre as armas, muitos fuzis e metralhadoras que só a polícia e as forças armadas poderiam usar. As armas são avaliadas em mais de 700 mil reais. A polícia chegou até ele depois de uma fiscalização em lojas que vendem armas em Goiânia. O homem tinha registro de colecionador e de atirador esportivo, mas teve as armas apreendidas. A polícia apreendeu um verdadeiro arsenal na casa de um grande empresário de Goiânia. Quase 10 mil munições e 46 armas, incluindo de uso restrito, como rifles de precisão, fuzis e metralhadoras. O homem tinha registro de CAQ, na modalidade de colecionador. Todas as armas estão avaliadas em cerca de 700 mil reais. Desde janeiro, o novo decreto que regulamenta o registro de caçadores, atiradores e colecionadores no Brasil, determina a suspensão da posse e a apreensão imediata das armas de fogo do homem investigado por violência doméstica. Existe uma medida protetiva de urgência em relação a uma antiga companheira. E o decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, determina que em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, as armas de fogo que estão na posse dessas pessoas investigadas na lei Maria da Penha, devem ser apreendidas de maneira imediata. Uma situação para evitar o risco às vítimas de violência doméstica. No caso do empresário, ele responde a dois inquéritos por agressão a duas ex-mulheres. Havia armas ali que nós policiais nunca havíamos visto, armas de colecionador mesmo. Então, bem incompatível uma pessoa com problemas relacionados à violência doméstica contra a mulher, ter um arsenal desse à sua disposição. Parte das armas também estava registrada em nome de laranjas, para fugir da fiscalização. O homem vai responder por falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo. A justiça vai decidir também se o arsenal apreendido poderá ser aproveitado pelas forças policiais de Goiás. Essas armas, em razão da questão da violência doméstica, não devem voltar ao poder do agressor. Nós pretendemos identificar quais que podem ser utilizadas pelas forças de segurança pública, pedir a destinação das armas que forem úteis às polícias e o que não for útil ou vai para algum acervo de museu, algo do tipo, ou para destruição mesmo.